A vida sem roteiro, manual de extensões As regras que triunfarem apenas para mim Mas só por um tempo limitado Só por um tempo limitado Tô envenenado, vou contra o aceitável Heróis ou rebeldes, bandeira nem o maço Faço o que quero, não te devo explicações Nunca pedi pra você confiar em mim Nem por um tempo limitado Nem por um tempo limitado Votor envenenado, vou contra o aceitável Heróis ou rebeldes, bandeira nem o maço Doutor envenenado, vou contra o aceitável Heróis ou rebeldes, bandeira nem o maço Votor envenenado, vou contra o aceito Votor envenenado, vou contra o aceito Votor envenenado, vou contra o aceitável